No vídeo de hoje vou levar vocês para sufarem comigo galera E aconteceram coisas e uma delas é localismo Então vou explicar o que é E você que está começando a pegar onda Você tem que ter atenção sobre isso Então vou dar aí minha opinião e explicar aí direitinho o que é localismo Além de falar sobre pranchas de bodyboard Então vou estar aí explicando um pouquinho das formas das pranchas E dos blocos de pranchas de bodyboard Também vou estar falando sobre parafina E o que você não deve fazer E o que pode estar prejudicando aí seu desempenho E pode ter a ver com o ex, com a parafina Então vamos nessa para o vídeo Bom dia galera Vamos para a água Mas antes eu queria falar umas coisas das minhas pranchas E de parafina no bodyboard Que eu acho que vai ajudar vocês aí Na evolução de vocês E aqui na prancha, no caso Se você está começando Eu indicaria uma prancha mais assim E se você já está fazendo manobra Já consegue fazer uma bolinha Eu indicaria uma prancha assim Vou explicar o que Essas duas pranchas aqui fazem parte dos meus modelos de prancha de 2024 Essa daqui é uma prancha que ela tem um template Quando eu falo template É uma forma Então template no bodyboard é forma da prancha Então essa aqui tem um template, uma forma mais alargada Então o que que é isso é bom Se você estiver olhando outra prancha aí para você comprar Se ela tem assim, é mais alargada Então é que você consegue botar aqui no braço Eu estou quase aqui no meu limite aqui para pegar ela E ela é mais alargada Ela vai ser boa em mais cheio Então vai ser uma prancha mais fácil para rodar e tudo E em mar pequeno Então eu vou conseguir ter mais velocidade Porque ela vai ter mais área Então eu vou conseguir ter mais velocidade Ter um pouco mais de De possibilidade de fazer mais manobras em ondas pequenas Mas aí um problema aí para quem está começando a ter uma prancha assim mais larga É uma prancha mais difícil para furar onda Então imagina se o mar está grande Até se estiver grande e cheio Eu prefiro ir com essa prancha aqui Porque eu consigo furar mais Porque ela é uma prancha mais estreita Consigo furar mais Então é uma coisa para vocês terem em consideração Quando vocês forem comprar uma prancha E galera, não existe uma prancha perfeita Tudo que você for ganhar numa prancha Você vai ter que abdicar de outras coisas Imagina, você quer Eu quero uma prancha fácil de furar Fácil de controlar Não existe Tipo, tudo que você for Eu quero uma prancha que eu vou ter mais mobilidade Então é uma prancha mais estreita Mas ela vai ser um pouco mais difícil de você manobrar Então essa daqui é uma prancha que Por isso que eu uso ela em mar pequeno Porque para furar é de boa Não vou ter tanto problema eu No caso que eu furo já Já tenho um pouco mais de know-how de furar E é uma prancha que ela Que ela vai te dar mais possibilidade de manobras tipo 360 Você vai conseguir se você tem uma boa noção de perna Você vai conseguir sair mais da onda no mar pequeno Por um rolo Para manobra assim aérea Então essa prancha aqui é uma prancha top para isso Eu das quatro do meu ano Se peguei uma dessa Porque é a que eu menos uso mesmo E essa daqui é uma prancha para Por isso que ela tem o nome da Praj Eu desenvolvi essa prancha com a Praj já tem uns três anos Que eu vou melhorando o shape E esse ano eles botaram no mercado Ela se chama Savage Essa prancha aqui E ela é muito mais estreita que essa Se vocês terem noção Imagina eu vou botar as duas aqui E vocês vão ter uma noção aí Do quão diferentes elas são Então Olha o tanto de prancha aqui que sobra A gente está dando para ver aqui Essa aqui tem muito mais área É uma prancha maior também Por isso que eu estava falando Que eu queria uma prancha para Para Sair rodando mais na marola Então Essa aqui é melhor E essa daqui galera O que ela tem diferente É que como ela é mais estreitinha Isso eu estou falando de De templates, tá? Para vocês terem noção Prancha é um mundo Prancha de Borobord Para você escolher Então Eu estou tentando simplificar aqui A forma da prancha Depois tem um bloco Tem outras coisas que eu posso dar o toque para vocês Por exemplo Um bloco bom Saber que é um bloco bom de prancha É o polipropileno No caso É É um bloco PP Que tem o NRG Que é o intermédio O PP Que é o mais irado E tem o PE Que é o mais ruim Então O PE Ele é Para a prancha iniciante Geralmente a galera Bota esse bloco Que é um bloco mais barato Então a sua prancha Vai ficar mais barata Mas A prancha fica mole Então tu não ganha muita velocidade Ela tem mais tendência a quebrar A prancha vai ficar mais pesada Porque ela é um bloco mais pesado Então Então se eu for indicar para vocês Mesmo se você estiver começando Eu indico um bloco intermediário Que muitas marcas chamam NRG E Ou então se você tem possibilidade De comprar um PP Se você está bem no comecinho Eu acho que o NRG é legal Porque o NRG ele é levinho ainda E ele é um bloco que não é tão veloz Então quando você está começando Talvez uma prancha que não tenha tanta velocidade É até legal para você começar a dominar um pouco mais o controle e tudo Mas quando você já passa a querer fazer manobra O PP O polipropileno É o melhor Então se você for comprar uma prancha PP Polipropileno E polietileno É universal Porque cada marca tem um nome de bloco diferente Denomina isso Mas se você procurar se informar Se é um PP Ou é um PE Então PP Polipropileno É o melhor de todos E é o bloco mais caro Então até quando você for vender a prancha depois A prancha vai valer mais por causa desse bloco Então o bloco é uma coisa super importante da prancha E a forma Eu acho que uma coisa assim básica É o mais importante que você tem que saber Então No caso essa minha prancha aqui É uma Tem um PP É uma prancha que ela é mais estreita Então ela vai te dar mais Ela é mais curtinha Então eu vou ter mais controle nela Ela tem umas coisas que eu deixo ela super veloz Que é esse Essa tela aqui Eu acho que está dando para vocês verem Tem tipo uma Uma telazinha aqui E ela tem um double to single concave Dá dando para ver aqui Tem uma Isso aqui Esses altos Então Isso deixa a prancha muito mais rápida Ela não fica Não fica Solta Tão solta Mas ela fica rápida E por ter essa Esse double to single concave aqui Deixar a prancha travando na água Então É irado para velocidade Eu sou fã de velocidade Na minha opinião É a parada que vocês tem que ter mais Começar a ter mais assim Domínio É de ganhar velocidade Porque depois tudo É mais fácil sair Manobra aérea Tubo Manobra de base Também Se você tem a noção De ganhar velocidade Saber Ganhar velocidade E atrasar É a parada mais Massa de saber E essa prancha Como ela é mais estreitinha E ela tem esse shape aqui Mais retilíneo Ela te deixa ir com mais Mais facilidade De controle Então É uma Selvagem Essa daqui Por isso que o nome É selvagem É salvagem Escolherei o nome da Pride Para dar para essa prancha aqui Que a prancha que eu estou usando É a minha favorita Vocês verem que eu estou toda hora com ela E depois eu tenho Mais duas pranchas Que todos os templates São iguais a essa Eu só tenho um dessa daqui Porque essa daqui É mesmo Eu uso para momentos Muito pontuais E outra parada Galera Que eu queria falar para vocês Aqui Que vai ajudar Bastante Mas muito Mas muito 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 mesmo É sobre parafina O X No caso aqui Eu estou com O X do Onda Bela Que esse Esse projeto aqui Era o antigo Vortex Que era um projeto Que eu tinha começado Com os amigos Tinha desenvolvido A fórmula Acabou que não Que não andou o projeto Então eu peguei a fórmula Aqui pro Pro Onda Bela E E esse Esse X aqui Eu desenvolvi Mó tempão Com a galera Pro aí Do Circuito Mundial Que são meus amigos Pedir pra galera Testar e tudo Então É uma parafina animal Pro bodyboard Ela é muito pegajosa Então você tem que passar Só assim O cheirinho Não pode passar Não pode esfregar É só um toquezinho Mas também Que a caixa É bem reforçada Pra poder guardar Por bastante tempo É uma parafina Que dura Bastante E tem que guardar Também Parafina Vocês tem que ter cuidado Que não pode deixar no calor Porque senão ela derrete Então tem que ter um cuidadozinho Assim com isso Qualquer parafina Qualquer O X Você tem que ter Essa tensão E ainda mais Isso aqui Porque é muito pegajoso Se eu mostrar pra vocês Aqui Ó Ela demora até pra soltar Na minha mão Se eu deixar aqui Ela fica Então É super pegajosa E o que eu queria dizer Pra vocês aqui Independente de qual parafina Vocês forem usar Nunca galera Mas nunca Se deve passar parafina aqui Pronto Tem uma exceção Quando você compra A prancha Ela vem com a goma De fábrica Quando você tira o plástico Ela geralmente é tipo Meio oleosa Então se você for Não conseguir lavar em casa Com sabão E for direto pra praia Eu aconselho De dar tipo Uma pincelada Assim Não é passar muito É só dar uma pinceladazinha Assim na prancha É Que vai ajudar Com que ela não fique Tão lisa Porque ela vem Tipo meio com sabão Então Aqui no meio Dessa pincelada E aqui passar normal Né E Por que que eu O que que eu falo Que não se deve passar Parafina aqui Imagina Eu não passo nunca Aqui no meio E a maioria Da galera Pro Acho que 100% Das pessoas Não passa aqui no meio Porque Quando a gente tá pegando onda Pra dar qualquer manobra A gente precisa de Ter Ter isso aqui Solto Imagina se tu tem Parafina aqui Um 360 Que tu tá aqui Eu vou dar um 360 investido Então Eu tô aqui atrás da prancha Eu vou vir pra frente Pra rodar Se eu não consigo Fazer isso aqui Num deslizo Porque quem tem Parafina aqui Não consegue Você não vai conseguir Fazer 360 Galera Vai ser Uma parada Tipo vai sair Uma sorte da vida Um 360 Com parafina no meio Então Ou então Você vai começar A arrumar um smugango Que é tipo Sair da prancha Assim Pra Pra conseguir rodar E o O ideal Aqui do 360 É você deslizar Outra parada também Eu tô Tô aqui Quero travar Então tô aqui mais atrás Quero ganhar mais velocidade Vou mais pra frente Se tu tem uma coisa Que tá te atrapalhando Esse deslizar Aqui no meio da prancha Tu vai tá Com uma dificuldade Gigante de pegar a onda Então Como a onda São segundos Um micro milésimo De tempo Que você dá uma Que tem um problema Tem uma interrupção No movimento Pode Você pode perder a onda Então assim Por isso que eu não indico Passar a parafina aqui E o que eu gosto De passar a parafina Passar o ex É justamente Aqui na mão Onde eu vou segurar Então tem um pouquinho Tem um pouquinho De parafina aqui E Deixa eu tirar Aqui a plantinha Olha que tá passando Um pouquinho aqui na mão Que é Onde eu gosto de segurar Então Geralmente eu passo Até uma quantidade Aqui ó Até maior Que é o lugar Que eu acho Que tem que se passar Mais aqui E aqui no cotovelo Que era pra Pra segurar mais Na manobra Eu gosto Tem gente que não gosta Eu curto E aqui Pra segurar Na hora Tanto na hora Que você tá Você vai Descer A onda Imagina aqui Ou aqui No outro lado também E Tanto de galera Que tá soltando O prancho A maioria Dessas pranchas São Olha Esquerda ali Ó Direitinho aqui Ó Toma A maioria A maioria Dessas pranchas São um softboard Se vocês olharem É o mesmo material De bodyboard Mas Elas tem Essas quilhas Ali Se vocês olharem Por essa prancha Aqui verde Tem uma partezinha Preta ali A quilha Que não sabe A quilha É aquela parada Que fica embaixo Da prancha de surf E essas quilhas São de Plástico duro Então Isso machuca Eu já vi Galera se machucando Feio com a quilha Então Aqui como tem Se você estivesse Aprendendo aqui No inside Eu aconselharia Um capacete Que eu coloquei No último vídeo Vou deixar Esse último vídeo No final desse vídeo Aqui Pra vocês dar uma olhada Mas É É esse tipo De Praia Você for começar Aqui na beirinha Tem que ter Mó cuidado Com a galera Que tá começando Porque a galera Vem aqui Loucamente Solta a prancha Não sabe O jeito que solta Eu vou aqui De mansinho Aqui pelos lados Ó Ó Ó aí Vai que vai Eu vou entrar Aproveitar esse ocozinho Aqui que tem Aqui no meio A gente vai entrar Vou voltar aqui Pra marcar O nosso treino Pera aí Começou aqui O marcação Vamos nessa Ó Ó Essa praia é irada Pra começar Nas condições Que estão hoje Que dá pra ficar Na beirinha Tem salva vidas Que é É o importante E é só mesmo Ter o cuidado Com essa galera Que tá Começando Depois O resto é de boa Bom Vai ser legal Mar Marolinha boa 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 Deixa eu limpar vocês aqui Hoje a previsão está marcando Um ponto Opa, peraí Achei já no Nourdu Achei que ele ia dar um tubinho Fiquei segurando Cheguei até onde ia dar um tubo, galera Segurei um pouquinho Ah não, deu até um vestido Tem um balinho aqui Eu ia droppinando o cara Ele estava remando fraco Achei que ele não ia entrar Afinal eu consigo entrar Vacilo meu Porque eu quebrei um pouco Ele falou que a onda fechou Mas eu quebrei um pouco a onda dele Quando tu rema Tu bota força aqui na parte de cima da onda Então tu quebra a onda Já vi várias brigas Aconteceram por causa disso E galera que é mais pró Tenha essa noção Esses tamanhos aqui são perigosos Tem que ter cuidado Porque a galera está aprendendo Eu estava dizendo Quebra a onda Olha a minha pirata Olha a minha pirata Puxa dela Olha Nessa onda Eu Ai Vou passar por aqui Essa onda eu Fui bem para trás da prancha Pera É isso que eu estava falando Se eu não tivesse Se eu tivesse que parar aqui na prancha Eu nunca tinha que fazer isso tão rápido E ia perder a onda Então Eu fui para trás Para Se vocês verem até no vídeo Dá para ver muito minha prancha Fui bem para trás da prancha Para Parar mais A prancha Tem um custo do tubo quebrar Em cima de mim Sabia que ia ser uma fechadeira Então eu estava só querendo atrasar Para Fazer uma visão Vista do tubo Que eu curto Então Essas Mobilidadezinha na prancha Você tem Pera aí galera Olha Olha ali Aqui Olha ali Vamos lá atrás Vem uma série lá atrás É até pequenininho, às vezes o mar é menor Você vai pegar até muito mais ondas Do que estava grande aqui Vem uma série boa lá atrás Acho que vou pegar uma boazinha Mas enfim Oi Vamos lá Vamos lá Gostei Gostei de ver você Estou passando um tempo aqui Agora Como está? Com o tempo? Estou fazendo um vídeo Então... Como está? Como está? Como está? Como está? Como está? Uma semana Uma semana Minha viva aqui Vem uma boa e atrás Vem lá atrás, não? Vem lá atrás, não? Bem, obrigado Obrigada Esse é um máquina, galera É uma lenda do bodyboard de Canarias Que chama Ieray Martinez Ele já não compete mais Já está postado de competição Essas coisas Mas nunca ninguém para de pegar onda A vida dá voltas Para esse momento de competição intenso Mas ele está aí na água E na grande geração Mais velha do que a minha Mas tipo Maquinazão Gigante Encontra ele na água Encontra ele na água Ó Deixa Uhuuu Uhuuu Peraí Vai ter rolo aqui no caminho 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 Ai Uuuu Uuuu Peraí Mas tudo mais do toro Que rolando E aí galera Eu tava amoscando Porque Peraí Desculpa Espero que vocês não estejam ficando Enjoados aí Mareados Como eu quis ficar mexendo na câmera Mas eu tava amoscando muito Porque Essa roupa de borracha Ela tem uma Tipo um elástico aqui Que é justamente pra fechar E eu tava amarrado no lixo Não precisa Porque a gente fica mais chato No lixo é isso aqui E amarrando a câmera Pra Tipo Segurança né Agora eu tô amarrando aqui Fica muito mais De boa Pra eu me mexer Então Eu não tinha nem me ligado Que essa roupa tinha isso Que a minha outra não tem Então É Essa roupa é nova Quando eu me liguei Eu Ah Olha aí Que altas ondinhas hein Essa é a última Eu tentei dar um bate em veste Mas ela não Não tomou muito Olha lá Veio alguma coisa aí atrás Eu dei uma espécie que fiquei muito pra trás da onda Estou umas boasinhas aqui hein Olha que lindo Bijo Tamanha boa Vamos ver uma aí atrás Vamos ver? Descer um pouquinho mais aqui Eu acho que já estou muito dentro, não entrei, fiquei mais no inside, porque eu entrei logo com a onda Então a vibe de ficar mais embaixo do crowd, você consegue pegar bem mais ondas Se você olhar na linha do crowd, eu já estou Bem dentro, não vai ser mais difícil sobrar para mim, eu vou descer um pouquinho mais Olha esse aqui que vem aqui Está bem bom Debaixo era boa Se você está sobrando para mim, talvez, eu acho, hein, galera Vou tentar A gente já dá uma forma ruim, né? Olha, olha, olha Olha, olha a forma que eu te engrate As ondas de o cheiro de volta, sei lá, a segunda onda e a terceira onda Eram melhores A primeira onda e a segunda onda eram melhores As outras já... Aqui ficou muito baixo, muita espuma Então a onda perde velocidade Tipo, você vem na onda e vem ficando tanto Que vai perdendo a velocidade total Tem muita escola hoje, galera É o problema dos dias pequenos Muita gente na água Os maiores Tem mais gente Mas é mais gente A galera é mais pro É mais fácil estar na... Por exemplo, é mais difícil pegar a onda Mas é mais fácil estar na água Eu prefiro Tá 6,8 aqui É um tubinho, hein? É um tubinho Olha que bonito Se você não viu o ultimo vídeo do canal, eu fui para uma onda funda de pedra aqui pertinho Eita! O que é que está aqui? Não, cara, não! Olha galera, esse cara que passou de surf, passou assim na minha frente Agora não importa o que eu vou falar com vocês Ele, se eu tivesse remado para cá, para mim ia ser muito melhor Porque eu não ia tomar na cabeça Mas eu remei para cá, para a zona mais crítica da onda Que era onde ele ia passar Então quem desce a onda tem sempre prioridade Então é melhor você se lascar Você que está entrando Mas deixar a pessoa curtir a onda Porque vocês reparem aqui nos vídeos Nesses assim, sem cortes Fico várias horas na água para ter segundos de onda Era boazinha Olha aí Então a hora de descer a onda é sagrada Para quem quer que esteja descendo Quando você estiver entrando É tentar o máximo não atrapalhar a pessoa Mesmo que isso puxe você tomar na cabeça Então por isso vocês viram remando para a zona da espuma E se eu tivesse remado mais para o meu lado direito Com a direita aí da tela Eu tinha conseguido furar muito mais tranquilamente Então que é a dica, tá? Funciona aí galera a câmera A câmera voltou Vamos nessa O cara ali O cara ali me dropnou agora E eu olhei para a câmera e não estava gravando Está um burro aqui A gente pegou a boa ali dentro Que da série que está vindo O cara ali O cara ali me dropnou na raio da madeira Tipo ele tinha acabado de descer onda E depois ele veio e eu fiz meio com cara assim meio fechada para ele né Que é para mim na minha opinião falta de educação gigante E ele perguntou Ah eu te sigo no Instagram Aí quase eu falei Pô porra então deixa eu pegar a onda que é minha né Quando vem na minha vez Mas é chato essas coisas que acontecem no universo das ondas Às vezes a pessoa acha que é daquele lugar e tem que descer todas as ondas que vem Eu não concordo em nada disso Eu acho que era para ser que nem uma fila de qualquer lugar Uma fila de pão, uma fila de banco Então quando acontece assim é meio chato É pronto, faz parte Tipo mudar a chave assim para vai de boa Que está aqui de pegar onda Fazer as ondinhas Ó Essa daqui ó Que pegou a cobra daqui Mas é galera, você está entrando no universo das ondas A cultura de pegar onda para quem está fora é muito lá É liberdade É respeito pela natureza Não sei o que Aquela coisa toda Parece uma galera mais alternativa e tudo Mas tem uma galera meio É tudo Eu acho que na vida tem uma galera meio Paias Enfim Que Para depois ter pensamentos meio Doidos na minha opinião É Mas é Não é todo mundo Não Tem uma galera muito massa também Então É É Se apegar As partes legais E essas coisas assim Meio 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 Tinha aqui Minha dica aí Da bad vibe Da galera Do Que tem essa vibe aí Paia Meio 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 Mas tá um diazinho Legal De praia Diazinho quente Do Eu A CIDADE NO BRASIL 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 OUCH A CIDADE NO BRASIL 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 Eu geralmente nunca escolho as praias mais conhecidas de cidade que tem que estar tranquilo para muita gente entrar Porque tem esse problema de galera que não um cara nem tinha noção e do perigo Então... eu geralmente escolho umas praias que tem um nível mais alto E aí não vai ter esse tipo de situação Tipo, é raro ter esse tipo de situação Só que hoje, pela ondulação Eu não tinha muitas possibilidades Pela distância Pra estar mais perto de casa Então foi o que deu Mas se eu tivesse hoje mais tempo Eu iria pra um lugar mais longe Com o da mais pau Essa área é grande, hein, galera Olha o cara, ó Vou sair do nada Grandona Aqui, olha a escala Eu sinto só se o céu era boa Olha aqui Talvez, leitinha Uma série grande Mas nem era boa Vem toda desnivelada Ela veio toda Sem muita forma As pequenininhas São mais simples Dá pra Dá pra andar mais na onda Tipo, fazer mais roda Então Vou deixar esses menores aqui embaixo É melhor Eu vou sair do nada Eu vou sair do nada Tá mais aqui, eu acho que mesmo aqui ó, entre onde eu tô agora e esse craudinho, talvez seja a melhor opção, porque ali aquele craude tá a galera aprendendo demais, esse daqui tem a galera que tem mais noção, e naquele ali de trás, é onde tava o cara que me dropnou, e eu queria sair ali da vibe, então vamos vir pra cá. Ó, parece que tem uma boa forma, vou ficar aqui mais embaixo porque eu quero as menores, se tem mais possibilidade de manobra. Ou então no tubinho assim, ó, tem alguma coisa aí dentro. Ó, aquele cara ali, caraca, ainda tá meio na loucura. Ô, cara. Vamos lá Comecei a marcar o treino e o relógio deu um tilt Eu acho que deve estar com muita energia Porque deu tilt na GoPro, deu tilt no relógio Aqui está muito intenso Tem muita energia aqui dentro da água Galera aqui do 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 dropinação também Para quem não sabe, dropinar é pegar a onda Do outro Então se você dropina alguém, você pegou a onda Que não era sua E dentro da comunidade de Pegar onda, de qualquer esporte com onda Existe uma fila Então imagina Você desceu uma onda Então você vem para o final da fila Só que isso às vezes não funciona muito bem Porque tem uma parada chamada localismo Que a galera que é local do pico Ou se acha local do pico Como se fosse uma pessoa que é dali Acha que tem privilégios Então pode pegar qualquer onda E aí na minha cabeça é como se fosse uma Uma fila de De pão Não sei, uma fila da padaria A pessoa que é dali da rua Pode entrar na fila primeiro E a pessoa que vai de fora Tem que ficar na fila E tem que deixar todo mundo passar na frente que é local Essa é uma vibe que rola para algumas pessoas pegarem algo E então Dropinar e rabeirar Também fala rabiar Também é a mesma A mesma É a mesma coisa É pegar a onda do outro Caramba 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 O maior tempo eu não sei descer a onda galera, eu estou ficando nível descer qualquer coisa Vou ficar aqui embaixo, tem que eu descer um outro que fez a fechadeira só para movimentar Porque se tu fica muito tempo sem descer a onda o trem não fica meio fajudo Tu olha assim, depois da hora eu me engane Aqui na hora foi a fechadeira Tem um boa lá de fundo Outro Vou me enganar Outro Outro Vamos lá Fechadeira Você vê o xarinho? Olha eu Foi de acordo Caramba galera Depois que passa a série Se vocês olharem tem tipo uma espuma branca aqui Quando vem a próxima onda depois disso Não é tão legal porque Explicar uma coisa pra vocês de uma forma melhor Eu já falei isso algumas vezes Mas quando ela tá lisa assim A prancha não tem tanto atrito Então consegue deslizar mais Quando tem essa parte tipo branca Geralmente ela faz tipo bolhas Então tu vem meio que fazendo assim E toda vez que tu tem um atrito Tu vai perdendo velocidade Por isso que Eu gosto de ir nas primeiras ondas da série Opa Eu olho assim e vejo ela toda deformada Então Eu ia descer e ia ser meio que descer e sair O meu olho já é clínico Com as ondas Então eu não vejo potencial Por isso que eu saio Nem rema E as vezes vocês estão vendo Talvez não dê pra ver tão bem Ou talvez vocês não tenham um olho tão clínico De onde ela vai ter velocidade ou não E por isso que tem a ondinha Que as eu Parece que ela vai ser legal Quase boa E no final o olho Não tem potencial Então eu desisto Mas Eu tenho que mais sair Porque Não faz tanto tempo que eu não desço onda Que eu Tenho que descer qualquer coisa Então vou descer um pouquinho Antes de relaxar Eu pego uma menor Que é uma intenção Olha o cara Embora Fechou Vou ver Sinceramente galera Foi o dia mais assim Que tinha poder de ir aqui nessa praia Mas que eu Que eu não tô achando tão divertido Por causa do crowd Então Talvez quando tiver essas condições Eu vou tentar Com todo custo Ir pra outra praia Porque Sem ficar preocupada ali Com a galera Que vai remar na tua onda Que faz sem querer Não tô nem Tipando Tipo Falo que a galera Tá fazendo o que Que é de Tem aquele cara de suco Que soltou a prancha É Toda hora ligada E Acaba que é mais perigoso Do que de sucar um fundo de pedra Às vezes Imagina Tá ligado Um ferro aqui Tipo 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 Oh, 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 oh. Olha Entrei no engodo, hein O famoso engodo de... Tá ali na parede, não gostei de pegar o outro Olá Bom dia Ficar aqui Parar e ficar só como você tá ali pra baixo Eu tô tentando remar pra cá Tem uma corrente forte, me puxando Então eu tô meio que toda hora fazendo assim Então nem chego lá e nem fico embaixo Então vou calma Calma Vamos pegar uma onda aqui Tá meio feiosa aqui a forma da onda pra cá Mas eu... Eu vou... Vamos que vamos Olha, tá me puxando pra dentro Vou descer mais Ó Mãe Calma 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 Vamos ver Marolinha Não 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 Calma 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 Vamos lá. 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 Era muito mais de boa o surf, era muito mais alegre, muito mais tranquilo, todo mundo faz suas coisinhas e vai. Então, essa briga ali de descer onda, eu não curto muito, não sou muito fã, principalmente numa, assim, que não tinha nada de especial pra mim, né, no nível que eu tô. Às vezes num fronton, que essa onda, tipo, até vai, tu ainda fica ali na vibe, sobra onda também, e tu conversa com a galera, a galera tem mais, é mais pró, então tu consegue se sair mais no crowd. Mas numa situação numa desse, eu prefiro nem vir, ou então vir muito cedo. Acho que talvez se eu vier amanhã, se eu conseguir vir amanhã surfar e vir pra cá, pelo tempo que eu tiver, eu vou vir na madrugada. Porque eu acho que vai ser o único time, assim, do dia, o único momento que não vai ter muita gente, espero. Não vai ter muita gente como teve agora. E nada, galera, eu espero que vocês estejam curtindo aqui os vídeos. Eu já tô dando uma emagrecidinha. Ontem eu fiz o meu dia do lixo, porque eu tô começando a ter mais vontade de comer agora, então eu tava me puxando mais pra comer, então chegou um nível que eu tava já, eu tava baseando o estresse que eu tava, né, de ter que diminuir as calorias pra minha qualidade de vida. Então eu, amanhã eu vou fazer o dia do lixo que eu fiz ontem, né, no caso, e eu já tô me sentindo mais de boa. Comi uma pasta, né, uma pasta, um saquinho de gorgonzola com pera, que tava animal, jantei isso. Na meia-tarde comi pão, assim, à vontade, tipo, meio que taquei um pouco o pau. Mas tá um pouco saindo de um... comi um chocolate também, mas não exagerando, assim, total. Mas fiquei me sentindo bem. Então, é isso. Eu vou trazer depois mais... Vou trazer como é que tá o meu físico, que eu não ainda não fiz mais vídeo, pra comparar o primeiro dia, né, com como é que vai tá aí no futuro. Então, no próximo vídeo eu vou tentar trazer aí meu físico. Se hoje eu fizer, eu boto, eu deixo aqui, pra vocês fazerem já uma comparação. Se não, no próximo vídeo eu vou trazer. Mas falar que tamo junto, galera. Espero que vocês estejam mesmo curtindo aqui o conteúdo. Espero que eu esteja ajudando vocês, de alguma forma, motivando ou ensinando alguma coisa aí pra vocês também. E que vocês possam aí ingressar na vibe das ondas, que é muito massa a água salgada. Embora eu esteja estressada aí do surf, eu ainda tô com sorriso aqui no rosto. Tipo, o dia parece que fica mais legal, sabe? Então é isso. Espero que vocês estejam gostindo. Tamo junto e até amanhã, espero.